Você prefere dia ou noite? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudar na fé. No quinto versículo do livro do apóstolo João, geralmente traduzido como A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, há uma mensagem profunda sobre a dualidade entre luz e escuridão, bem como o poder da luz para dissipar as trevas. Essa passagem pode ser interpretada metaforicamente de várias maneiras. Ela simboliza a luta constante do bem contra o mal e a luta da verdade contra a mentira. A ideia central é que a luz que representa a clareza e a verdade é algo que não pode ser superado ou apagado pelas trevas. Neste verso eu faço uma aplicação da jornada espiritual e da busca pela verdade. A luz representa o evangelho de Jesus Cristo e as trevas como algo muito ruim. independentemente da maneira como é interpretado, o quinto verso do evangelho de João oferece uma perspectiva profundamente contemplativa sobre a natureza da existência da luz e a busca pela verdadeira sabedoria celestial. Meus amigos, meus irmãos, obrigado por curtir e compartilhar. Um grande abraço a todos vocês!